Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o meu top 5 de livros que eu mais gostei que eu li durante 2017. Eu sou muito ruim em tomar decisões de coisas que são melhores do mundo, então eu escolhi 5. E não está em ordem de preferência porque eu não consigo definir qual deles foi o que eu mais gostei. O primeiro deles foi Eu Estou Pensando em Acabar Com Tudo. Esse aqui é um livro que é mais voltado para o terror e é muito mais terror psicológico, já que você não sabe muito bem o que está acontecendo. Enfim, tem um vídeo aqui no canal só falando sobre isso. E realmente é um livro muito legal e eu acho que ele foi um dos meus favoritos justamente por ele ser muito completo. Ele ter a sua própria história, ele ao mesmo tempo que ter a sua própria história, ele ter uma outra história paralela. Quando você termina de ler você entende o que está acontecendo. E ao mesmo tempo ele consegue entregar toda a proposta que ele tinha desde o começo. Um outro livro que também é nessa vibe de livro de terror barra suspense, enfim, não sei muito definir o que é. Foi O Jantar Secreto que eu comecei a ler no finalzinho do ano passado e terminei de ler em janeiro desse ano. Eu estava em dúvida se eu colocava esse livro ou o livro Suicidas que também é do Rafael. Mas acabou que eu escolhi esse livro justamente por ter sido o primeiro e por ter sido o que até agora é o que eu mais gostei. Eu achei esse livro muito completo também, muito incrível, muito surpreendente e parece que tem 15 livros dentro desse livro. Então assim, durante 2017 eu já li 4 livros do Rafael Montes. O Jantar Secreto, li o Vilarejo, depois eu li Suicidas. E o mais recente que eu li agora foi o Criaturas e Criadores que ele tem o melhor conto do livro. Porque são um livro que tem 4 contos, 4 autores nacionais. Indo pra vibe de ficção científica, também no comecinho do ano tivemos o Cravo e a Marca, que é o novo livro da Verônica Roth. Esse livro é um caso de amor e ódio. Ou você ama esse livro ou você odeia, porque ele é confuso, ele é meio louco, tem aquela especulação lá de racismo da Verônica, né, mas enfim. E eu gostei muito desse livro, eu adorei o jeito que a história foi contada e eu estou muito ansioso pra ler a continuação. Eu amo essa coisa de explanação espacial em que você explora literalmente outros universos e você descobre novos planetas, novos povos, novas pessoas. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito ansioso pro próximo livro, eu também fiquei com um certo pé atrás, porque eu gostei muito do como que essa história aqui foi contada nesse livro. Eu já não sei se o que vai acontecer vai ser tão bom quanto o primeiro. Uma outra duologia que eu também comecei a ler em 2017 foi O Ceifador, que é do mesmo autor de Fragmentados, que eu também já li e tô esperando agora lançar os próximos livros de Fragmentados. E esse livro aqui também eu estou muito ansioso, já saiu a capa do segundo livro, que é muito bonita. É um livro muito legal e que também tem essa vibe que você sente que tá tudo muito completo e que se pudesse acabar aqui, se o autor não quisesse mais escrever, tava uma história perfeita porque a história, ela se fecha, mas ao mesmo tempo, lógico, ela deixa um ganho, porque, né, tem que fazer dinheiro, então ele vai publicar mais um livro. Mas, de qualquer forma, o livro em si, ele se encaminha pra ter um final e no final rola um plot twist, que é um cenário muito bom. E o quinto, mas não menos importante e um dos melhores livros que eu li esse ano, eu acho que esse livro aqui, na verdade, tá no meu top 3. O livro é As 15 Primeiras Vidas de Harry August. Basicamente fala sobre um cara que ele vive pra sempre, só que não é um pra sempre, tipo, o Edward Cullen, que ele fica, tipo, gerações enormes daqui pra frente. Ele nasce, vive, 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 e quando ele morre, ele volta pro mesmo dia em que ele nasceu, só que com as memórias da vida anterior. Então ele vai acumulando conhecimento e... É muito bizarro, porque é um tipo de viagem no tempo um pouco diferente do conceito que a gente tem hoje em dia. Ao mesmo tempo que esse livro tem 450 páginas, parece que ele tem, tipo, 5 mil páginas, porque são literalmente 11, não, são 15 vidas desse cara. Então são 15 vidas que são completamente diferentes, são 15 vidas que ele teve profissões diferentes, que ele teve o curso da vida dele foi diferente. Se nos outros livros parece que tem, tipo, 3 livros dentro de uma, esse aqui parece que tem, tipo, uma saga de Harry Potter inteira. Porque é muita coisa que acontece e, enfim, são... Ai, muito bom. Só li esse livro aqui, pelo amor de Deus. É, lembrei que existe iluminação, mas esses aqui foram os 5 melhores livros que eu li esse ano. Com certeza daqui a, tipo, uma semana eu vou ter mudado de opinião, então só finge que esse vídeo aqui foi indicando livros muito bons que eu li esse ano. Os vídeos definitivos dos melhores livros do ano vão ser escolhidos por vocês, então aqui na descrição vai ter um link para vocês irem lá no blog e votarem nos melhores livros que vocês leram esse ano. E só vale para os livros que foram lançados em 2017, então tem esse critério. E todo mundo que votar na enquete vai ter chances em dobro de ganhar os sorteios no especial de Natal que vamos ter aqui durante esse mês. Deixem aqui nos comentários quais foram os livros que vocês mais gostaram de ler, não se esqueçam de votarem lá na enquete. E até o próximo vídeo do especial de Natal. Tchau!